Se já está na sala de aula, vou me chamar a gente. Vamos lá, vamos em silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, a partir de hoje nós vamos conhecer a diversidade religiosa do nosso planeta. O nosso planeta tem uma quantidade de religiões praticamente inumerável. E essas religiões, elas vão mudando à medida que o tempo passa. A história vai mostrando que as crenças, elas vão se transformando. E é isso que a gente vai ver. Hoje nós vamos conhecer em especial como os nossos ancestrais acreditavam que os ancestrais deles os guiavam. Ou seja, os espíritos mortos, eles não nos abandonavam, eles continuavam nesse mundo aqui nos guiando. Continuavam vivendo aqui junto com a gente e nos ajudando. Vocês acreditam nisso? Que os espíritos nossos ancestrais estavam nos ajudando? Um dos povos que se acreditavam nisso, que os nossos ancestrais nos guiam, que os espíritos mortos continuam aqui nos ajudando, são os índios quíxuas. E essa crença existe desde a pré-história, ou seja, desde antes da invenção da escrita. E os índios quíxuas, eles habitavam na parte central, habitavam na parte central dos Andes, na América do Sul. Então eles são conhecidos como os povos das montanhas. E acreditavam nesse poder duradouro dos ancestrais que continuam aqui com os seus espíritos nos auxiliando. Eles vão falar aí, depois vamos conhecer também a história da montanha e um deus. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa cultura desse povo. O contexto, os principais seguidores dessa crença e dos ancestrais, dos espíritos dos mortos, são os índios quíxuas. Quando e onde? A parte da pré-história, antes da invenção da escrita, na parte central da Cordilheira dos Andes. Vocês sabem onde fica a Cordilheira dos Andes? Sabe. Lá, naquele lugar. Aqui na América do Sul. É próximo ao Brasil aqui. Na parte central dos Andes, na América do Sul. A partir de 6.000 a.C., os Aedus, que são comunidades ampliadas, desenvolveram-se nos Andes. Em 3.800 a.C., cadáveres são mumificados. Então, não era só o Egito que mumificava os seus cadáveres. Os tíxulas também, né? Cadáveres são mumificados e agrenciados como objetos sagrados. Então, o processo de mumificação não era só exclusividade dos egípcios. Em 1.200 d.C., o Império Inca é estabelecido aqui na América. Estudaram sobre o Império Inca? Não. 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 Em 1428, o Império Inca se expandiu pelos Andes, alcançando o auge de 1.532. Até que os espanhais chegam e destruem o Império Inca e com o póssego dessa região. No século XXI, em 1.534, o Império Inca entrou em colapso após a colonização espanhola das Américas. No século XXI, nos nossos dias, o Catolicismo é institucionalizado, a religião predominante nessa região. Entrou na região desde a Era Colonial, ou seja, desde a colonização, desde o século XV e XVI, principalmente. Então, tem uma parte dos cristianos que escuridaria a ser do cristianismo com as suas crenças atuais. Então, o que eles acreditam? Que nós herdamos a Terra dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais deixam a Terra que a gente possa viver. E eles continuam aqui com os seus espíritos aqui. Os espíritos de nossos ancestrais estão santificados na Terra. Eles continuam aqui, vagando por essa Terra dos espíritos. Tanto os ancestrais quanto a Terra estão sendo alimentados com sangue e gordura. Ou seja, a gente tem que fazer sacrifício de seus humanos para poder alimentar a Terra. E alimentar também os ancestrais, os espíritos ancestrais. Se fizermos isso, a Terra nos alimentará e os nossos ancestrais nos guiarão. A gente tem que sacrificar animais e seres humanos. A gente tem que sacrificar animais e os ancestrais nos guiarão e os ancestrais nos guiarão. A religião na área montanhosa dos antes pode ser resumida em essência ao culto dos mortos. Então, ele cultuava e escutuava os mortos. Essa tradição de referência aos ancestrais remonta a uma época muito anterior ao referido ao Império dos Incas. A cultura que mais caracteriza essa região na América do Sul. E por até os dias atuais. Apenas um dos muitos povos andinos que falam quichua, os incas, dominaram grande parte dos atuais territórios do Peru. O Equador está do Peru para cima ou do Peru para baixo? O Equador está do Peru para cima ou do Peru para baixo? Ai, o Equador está acima do Peru, né? E o Chile, está do Peru para baixo ou do Peru para cima? Para baixo. O Chile está no Peru para baixo ou do Peru? Que imensão, hein? A Bolívia e a Argentina no século XIII, é onde o Império Índico dominou. Com a expansão do seu império, eles impuseram uma cultura semelhante à dos Astecas da Mesoamérica, da América Central, que eram contemporâneos deles. Essa cultura originava em torno da adoração de sua Deidade Suprema. Qual era o Deus Supremo para eles? O Sol. Deus do Sol. Isso. Você adora de Deus para eles. No entanto, além da capital Índica Cusco, com seus sacerdotes, situais e artefatos de ouro, as pessoas com músculos índia chamavam de Raturuna. Alguém? Raturuna. Raturuna. Continuavam praticando o culto aos ancestrais e até a quem remontava para a história e resistiu à queda do poderoso Impermínca, destruído no século XVI por conquistadores espanhóis, liderados pelo Francisco Pissarro. esse conquistador espanhóis que foi um dos seus responsáveis pelo genocídio indígena aqui na América do Sul. Oi, não sei, não estava lá. Não estava lá? Ixi. Nota de encarnação? Ixi. Nota encadernação? Que visita, sim. Encadernação. Quando disseram no caderno. Ah, dá, sim. E tá, por causa de mais tempo não. A gente não nasce, a gente é o caderno. Ah, é? É. Quem foi o aluno que foi ao banheiro agora? Dois meninos? Eu. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Mais alguém? Não tenho ideia. Não tenho ideia. É, eu vou botar lá. Você volta um pouco o caderno, outra vida. Não tem padernado. Foi padernado. Eu vou fazer isso. Coloquei umas capas novas, outras coisas. Eu já tá vendo. Você tá numa nova rechadenação, né? Tá numa nova rechadenação. Não tem nada. Não tem nada. Tá numa nova rechadenação. É. Tá numa nova rechadenação. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Tá brincando, né? Na verdade, é reencarnação. Eu tô enganadação. Não tem nada disso. É. Eu tô brincando de um caderno. Um jeito que você tá fazendo o caderno. Foi, não. Eu tô com um livro. Não, eu tô com isso. É. O, não sai. Os povos das montanhas, desde tempos imemoriais, os povos antigos se organizavam em Ailus, que são grupos de famílias ou clãs, cada um em um território específico. Dentre esses grupos, eles trabalham na terra, se cultuavam divindades nas buacas, que são uma espécie de santuário animístico. Você sabe o que é o animismo? O animismo é uma religiosidade também pré-histórica, e os primeiros seres humanos acreditavam que tudo tinha alma. Tudo tinha alma? Tudo tem alma. Nós, seres humanos, temos alma, os animais têm alma, os vegetais têm alma, as pedras têm alma. Só vocês falaram que objetos têm alma. Tem. Por isso que enquanto a gente morre, a gente deve ser enterrado junto com os nossos objetos. Porque os nossos objetos têm alma e eles têm que ir junto com a gente. Uma pessoa de donos que já tiveram igual, assim, para ver as ideias de qualquer coisa. Você tem que aprender a falar com o rio direito, hein? Eu também. Ué? Nessa época foi então... Não tinha comentado lá no meu rio. Esqueci. Quando a gente mora aqui no meu amado. Nessa época não acelera nada, né? Vários povos devem, você tem que levar as suas coisas, porque senão você vai... Se você vai embora, a alma das suas coisas fica aqui, né? Não. Ai, tem fogo também. Porque a gente vai morrer da vida tão junto. Pois é. Os antigos é que eles estavam nisso e tinha que ser enterrado. E hoje em dia eles falam isso, né? A gente não assinou. Ou seja, nesse mundo a gente não traz nada daqui, a gente não vai levar nada. Mas nesses povos antigos não. A gente vem para esse mundo e tudo aquilo que a gente adquire tem alma. E a alma dessas coisas tem que ir junto com a gente e mora quando a gente partiu. O fato da adoração é rezar para a terra alimentar. Isso porque é da terra que vem o alimento, né? Imagina habitar uma região montanhosa onde a prática da agricultura é um processo bastante laborioso, né? Bem difícil, dificultoso. Paralelamente às súplicas, a terra existia a crença de que, assim como a terra havia alimentado os seus ancestrais, ela, com a intercessão desses espíritos ancestrais, os alimentaria também. Cada ailu mumificava e cultuava os corpos de seus mortos. Acreditando aí que os ancestrais ajudariam a manter a ordem cósmica e garantiriam a fertilidade da terra e dos animais. Os corpos eram enrolados em tecidos e colocados em tubos sagrados de pedra, chamado chupa. Chupa, machula-se. Se der essa, vai ser. Então, se... Seu corpo era mumificado e colocado num túmulo de pedra e chamado chupa machula. Depois se moria e se chupa. Chupa machula. Direcionados para o topo da montanha. Uma vez secadas pelo ar seco e frio, as lúmias eram levadas para o campo durante os rituais. E o intuito ajudava na plantação. Para eles tiravam as lúmias, levavam as lúmias para na época da plantação para ajudar a fazer crescer. É, porque a chupa é espiritual. Mas a gente já tem lá tudo faltando um pedaço de carne no braço, pelo rosto, sem ouro, sem cabelo. Apesar de tudo, a gente passa um negócio lá. É conservação. As lúmias continuam crescendo. Depois a gente morre, né? Já que a gente vem crescendo aí, o cabelo também. É... Enquanto isso, o serrófico da rodente nas flacas e nos rumos sagrados ofereciam as folhas de copa. É, eu tenho que te perguntei, infelizmente. Quem foi ao banheiro? Eu quero um rolinho de plástico no papel. Quem foi que fez o xixi dentro do lixo e pegou o rolo limpinho e jogou dentro do xixi dentro do lixo? Vocês estão de sacanagem comigo, né? Vou ter que proibir o homem de fazer xixi nesse pau agora. Quem foi ao banheiro? Então, eu estou conversando com o cadáver de xixi, vocês gostam de educação? Quando eu tava no banheiro, eu tô conversando lá comigo. Ah, eu tava a gente que te pegou no banheiro, Matheus? Sim. Ela aqui entrou no banheiro pra olhar, você tava no primeiro banheiro? Sim. Quem foi ao banheiro depois do Matheus? Foi verçã ou 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 foi verçã. Eduardo, você foi ao banheiro depois do Matheus? Não. Tira o fone de ouvido pra mim. Foi antes. Então, os pulsalhados ofereciam folhas de coca, né? Que é... Um negócio aí dois? Não, a folha de coca se faz a coca aí, ó. Mas, mascar foda de foca para os colos dos antes é algo muito importante porque ajuda eles a suportar a altitude Porque são regiões de altitude, e na altitude não vai mais dar efeito, você não precisa respirar Da nausa você fica meio tonto, então quando você mastiga a foda de foca você fica meio tonto Porque você já fica meio tonto Sangue e gordura, então tudo isso tinha que estar, né? Os que nos sagrados ofereciam folhas de foca, sangue e gordura, acreditando que se os filhos da mulher e dos seus ancestrais fossem alimentados em troca, eles alimentariam o povo O poder criador aí, no século XVII missionários cristãos queimaram um grande número de múmias antinas Para acabar com o que vinham como crenças pagãs, os cristãos acreditam nesse processo de comunicação, de ancestrais, né? Mesmo assim algumas múmias resistiram, as mais antigas e os primeiros seres, segundo os nichos da atualidade As chuvas na chuva, que são os túmulos sagrados, né? De pedra Hoje, apenas nichos nas pedras continuam sendo locais santos, onde fora evidência serão sangue e gordura, acreditando que isso manterá o local vivo Alguns grupos, como os índios colarruaios Eles queimam folha de coca enrolada em lã de lhama Sabe o que é lhama? Lhama Lhama é um animal Lhama é aquele bichinho lá Grande Grande, né? Que cospe nos ovos, né? Os ovos de anjo É que se fosse dos aclaves De anjo os covos tiravam a lã para poder enfrentar o frio dos anjos Em segunda ação, os túmulos continuam tendo poder, mesmo sem as múmias que os ocupavam O dia dos mortos, que é dia 2 de novembro, dia dos finados, né? Marca o fim aí da estação seco e início das chuvas Quando o cultivo pode ser retomado Que dia que é? Dia 2 de novembro Dia 2 de novembro Dia dos finados, né? Quando o cultivo pode ser retomado, continua sendo colorado aí na cultura Andina Que festeja no qual os mortos são convidados A visitar os vivos E a levar uma parte da colheita, né? Eles deixam uma parte da colheita para os mortos poder levá-la Ainda existe, né? Tem hoje em museus, são múmias incas É como o de uma menina que morreu há 500 anos e ainda está preservada ainda Os ancestrais são anunciados e tem um papel central na cultura Andina Então os mortos, eles nos visitam e nos ajudam no nosso trabalho, na nossa vida com muitas bênçãos Os ancestrais aí, cuidado de noite, né? Eles vão vir aqui na loja Tanta saudade Os mercenários não fez isso É um caráter Tem um meu opuscuz na carga Tá amarrado Ai, para Ah, peraí, para aí Eu já sabia que já Então os ancestrais vem Pessoal, acho que se eu ver um morto assim, eu acho que vai ser um morto não, vai ser dois, o carpeiro A montanha é um deus Silêncio Os caatas da Bolívia atual, que vivem perto do Lago Titicaca O que? A Lago Titicaca Na Bolívia, fica na Bolívia história Forma um dos nove ailus dos índios Colarúrios Os caatas possuem a reputação histórica de serem grandes videntes, ou seja, eles previam o futuro No século XV, os adivinhadores caatas tinham a onda de carregar a cadeira do imperador Inca Acreditava-se que o poder espiritualista, seus colarúrios, provinha do túmulo dos seus ancestrais do Monte Caata Além desses túmulos, o próprio Monte Caata é venerado como se fosse um ser humano Uma espécie de super ancestral de espírito com tributos físicos humanos A parte de cima das montanhas é a cabeça Com o cabelo de grama A grama é o cabelo, a parte dela é a cabeça A boca de caverna, a boca são as cavernas da montanha O nariz, os blocos do nariz também dos ouvidos, são as cavernas da montanha E os olhos Os olhos de lábio, o lábio é os olhos, né? O lago Titicaca A parte central é o dorso, com o coração e o intestino edificados Duas entranças na parte que ele vai formar as pernas A montanha é um ser vivo, é um deus pra eles Que dá os caatas com a orientação do sistema Então, essa é a montanha, é um deus A volta da montanha, é a cabeça Então, aí, essa é a crença dos índios Tichos, da época dos nossos ancestrais aqui dos Pinos Os espíritos dos mortos, eles continuam vivendo e nos avisando nesse mundo Essas crenças vêm desde a pré-história, desde antes da invenção da escrita Principalmente aqui na parte central da região dos antes, na América do Sul São povos que moram nas montanhas, né? Nas montanhas dos antes Esse poder duradouro aí é o poder dos ancestrais que nos acompanham E tem a montanha lá dentro do que é um deus E tem a montanha lá dentro do que é um deus Macho Então é isso aí Alguma dúvida é? São outros palavras, outras culturas, outros nomes Então, por hoje, é somente Então, por hoje, é somente Tchau Tchau